Tudo é possível, mas, de novo, a gente tem um cuidado muito grande, como o João mencionou, comentar em cima de rumores e especulações. Quer dizer, nós não temos, apesar de termos uma parceria já consolidada com a Vodafone, a ponto de podermos usar a marca Vodafone no Brasil, nós não temos mandato, nem competência regimental para fazer nenhum tipo de comentário dessa questão. Agora, obviamente, uma empresa como a Vodafone, um dia no Brasil, desde uma parceria com a Datora até uma presença com rede, excelente para o Brasil, não tenho dúvida que será excelente. Eles já começaram da forma certa, vindo por um grupo que eles têm visibilidade e total transparência. Quanto tempo demorou essa negociação com eles? Por volta de um ano, um ano e meio, porque eles fizeram todas as due diligence necessárias e possíveis na Datora, tanto a dúvida técnica, mas também a questão toda financeira. Quer dizer, foi muito bom para nós, porque isso é um carimbo que consolida a seriedade desse pequeno grupo familiar, que era pouco conhecido, conhecido pelas operadoras. E agora, com a marca Vodafone Brasil, nós temos certeza que vamos ter muitos pontos positivos, e alguns ônibus, e já começamos a ver com as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia com interconexões, com as operadoras, com as grandes, com a qualidade baixa, preço alto e prazo muito alongado. Veramos também, passamos a ser, usar a Anatel sempre reclamando, abrindo tickets, quer dizer, não tenha dúvida que a Vodafone com a marca traz uma visibilidade sensacional, sob o ponto de vista mercadológico, mas também vai dar muita dor de cabeça, porque as grandes começaram a se preocupar conosco, o que é bom.